Deputados da Coreia do Sul derrubaram a lei marcial decretada pelo presidente do país. A medida foi discutida durante votação na sessão de urgência no parlamento. A moção teve 190 votos a favor do bloqueio do decreto. São 300 assentos na Assembleia Nacional. Mais cedo, durante o discurso, o presidente Yun-suk-yoh disse que o objetivo é proteger o país das forças comunistas da Coreia do Norte e eliminar elementos anti-estatais. Ele não disse quais seriam as medidas específicas a ser tomadas. O presidente ainda criticou movimentos da oposição, incluindo uma moção de impeachment contra promotores e a rejeição a uma proposta de orçamento. A lei marcial iria substituir a legislação normal por leis militares, normalmente adotada em cenários de crise. Quem chega para analisar esse e outros assuntos é o Vladimir Fejó, que é analista internacional, doutor em Direito Internacional e também professor da Uni, Arnaldo Fejó. Seja muito bem-vindo sempre ao Conexão. Olha, o mundo está cheio de tensão, são vários conflitos que a gente avalia e com certeza esse é um deles. Kelly, de tédio o ambiente internacional não nos proporciona, sempre tem alguma coisa eclodindo. Boa tarde. Essa situação da Coreia do Sul vem não crescendo e de fato a maioria foi pega de surpresa com esse decreto do presidente, anunciado já para iniciar horas depois, agora lá são duas da manhã, um pouco mais de duas da manhã e entrou em vigor às 11 horas da noite. O texto do decreto só veio a público há pouco mais de uma hora atrás e ali, além de proibir manifestações, chega inclusive a dizer que todas as reuniões políticas, inclusive do Congresso, estariam proibidas. Algo que a lei marcial, ela não permite, ela, dentre outras coisas, estabelece que nenhum congressista pode ser preso e que, por voto da metade deles, eles poderiam suspender. Como você bem disse, Kelly, houve uma reunião emergencial convocada pelo YouTube, 190 parlamentares compareceram, aparentemente todos da oposição, e por unanimidade eles suspenderam. Porém, a Associated Press dá notícia que o parlamento está cercado por forças policiais e que pelo menos três helicópteros do exército rondavam a região. E os parlamentares tinham dito que ficariam ali até o presidente suspender esse decreto. Como é madrugada, eu não sei se a gente vai ter atualização, ou pelo menos certeza, né, do que está acontecendo enquanto não tiver uma tranquilidade maior para se reportar. Como o decreto também determinou a possibilidade, né, do governo controlar a informação, ou seja, censura, pode ser que a gente não vai ter acesso real, a não ser que alguém bloqueie, né, ou as mídias sociais consigam nos alimentar com notícias. Pois é, Feijó, mas essas são imagens ao vivo, direto de Seul, são imagens do parlamento, você disse há pouco para a gente, é madrugada e as pessoas continuam protestando, mesmo durante a madrugada. Isso, pessoas foram para a porta e os parlamentares do lado de dentro da mesma forma. O atual presidente está nesse impasse há bastante tempo. Um dos motivos que ele pôs o decreto é porque a população vê a sua qualidade de vida declinante, porque a saúde pública está em greve há meses, e ele determinou o fim de toda e qualquer greve, em no máximo 48 horas, com perigo de perda de autorização para o exercício da profissão e prisão. E a população usa os seus instrumentos para questionar, né, qualquer postura do governo, que, dentre outras coisas, tem tentado bloquear investigações de corrupção da esposa do presidente, outros parentes, promotores de justiça também. Então, é uma situação bastante tensa, mas que a gente acompanha a partir de agora, né, com maiores detalhes, porque, por enquanto, até então, né, pelo menos, era tudo pano de fundo. Sabia-se da queda de popularidade, mas não dos detalhes, afinal, a gente está cobrindo outros tantos eventos. Pois é, a gente lembra que o acesso ao parlamento, ele foi fechado, inclusive, depois da imposição da lei marcial, né, só que as pessoas foram ali, alguns deputados, inclusive, conseguiram entrar no plenário, fizeram a sessão de emergência e declararam nessa sessão, então, que a lei marcial estava inválida, né. Então, essa é a primeira vez, olha como realmente é um momento histórico, né, é a primeira vez que o governo da Coreia do Sul tem um regime democrático e aliado das principais potências ocidentais e decreta a lei marcial desde o fim da ditadura militar do país, lá na década de 1980. Minha pergunta para você é o seguinte, mediante desse cenário todo, né, como fica a relação com os Estados Unidos? Boa pergunta, Kelly, porque, em tese, o país tem o direito de trabalhar contra a derrubada do regime, mas dentro dos parâmetros legais e a gente já está diante de um impasse constitucional. O parlamento votou cumprindo a lei, definindo que esse decreto é inadequado e a medida deveria ser suspendida imediatamente. Os Estados Unidos andam tendo muitas críticas de incongruência e postura dúbia quanto à defesa da democracia, do Estado de Direito, em alguns países defendendo o segmento, né, o respeito rigoroso da lei, mas fazendo vista grossa para outros países. A relação de segurança geopolítica tende a fazer com que os Estados Unidos apoiem o governo da Coreia do Sul, no mínimo, o governo usou esse argumento, né, é necessário esse decreto para impedir um avanço da Coreia do Norte. E, portanto, eu imagino que o governo Biden, em saída, né, no apagar das luzes nos últimos dias, vai ter que confirmar esse apoio. Por enquanto, a gente ainda não teve postura, pelo menos eu não cheguei a ver, de ninguém da equipe de transição do Donald Trump falando sobre essa circunstância. Pois é, a informação que chega para a gente aqui, Feijó, é que os Estados Unidos teriam sido surpreendidos, né, com essa declaração da lei marcial. Então, veja como realmente foi todo mundo ali pego no contrapé. Não sabemos se realmente, né, nos bastidores, os Estados Unidos não sabiam de fato, mas o que chega para a gente é que o país desconhecia. Isso, a notícia foi realmente surpreendente. O país tendia a lidar com o governo em dificuldades, mas seguindo, administrando essas tensões através de decretos, derrubadas de decretos, mas sem afetar os direitos e liberdades individuais do cidadão. Então, essa surpresa realmente pegou todo mundo, entendo que, analisar a circunstância. Ao que tudo parece, Kelly, pelo menos a liderança das Forças Armadas da Coreia do Sul, apoiam o decreto, afinal, eles também vão assumir boa parte do controle, já que a Corte Marcial vai assumir boa parte do que o Poder Judiciário fazia. E também toda a oposição, a atual gestão, que inclusive encaminhava para fazer pedidos de impeachment aos setores das Forças Armadas, agora estarão sob certo controle e o Executivo poderia governar com o apoio das Forças Armadas. A não ser que a população siga insistente com a sua crítica a este decreto e as Forças Armadas mudem de posição e prefiram, quem sabe, apoiar uma convocação de eleições extraordinárias. Isso sou eu levantando. Em nenhum lugar apareceu isso ainda dentro das discussões políticas da Coreia do Sul. Quando muita gente pode acompanhar, se lançarem mão do pedido de impeachment, seria esse o caminho, né? Mas volto a chamar a atenção. Seria necessário apoio das Forças Armadas, que por enquanto parecem estar firme junto do presidente que decretou essa situação extraordinária. Você que chega agora na Record News, essas são imagens ao vivo, direto de Seul. Em uma delas, você confere muita gente ali. No parlamento, as pessoas ainda estão se manifestando após a derrubada da lei marcial. Veja a situação bastante tensa. Inclusive, a Casa Branca disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está em contato com o governo da Coreia do Sul e monitorando de perto a situação. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul são aliados e vêm fazendo exercícios militares conjuntos nos últimos anos para marcar a influência na região. Isso porque a Coreia do Norte é mais aliada à Rússia. Inclusive, nós temos acompanhado aqui no Conexão Record News a informação de que a Coreia do Norte teria, inclusive, oferecido soldados, enviado soldados para lutar a favor da Rússia em território ucraniano. Então, veja como existe já uma tensão entre as duas Coreias e com apoios internacionais totalmente distintos, não é, Feijó? Exato, Kelly. E com a Coreia do Sul, inclusive, através da gestão do atual presidente, pensando em mudar a postura nuclear do país para ter paridade com a Coreia do Norte, que tem bomba atômica conhecida e, inclusive, testa cada vez mais mísseis de entrega dessa bomba a distâncias maiores. E, portanto, é certamente um cenário geopolítico que precisa ser acompanhado e não apenas de política interna. Internamente, o presidente usa a lei marcial do país para tentar resistir aos movimentos críticos a ele, determinando não só a proibição de manifestação política para ver se reduz essa presença da população, mas também permitindo o que a lei marcial estabelece. Que o governo destrua a propriedade privada, se estiver impedindo a promoção da segurança do país, como também determine pena de prisão de trabalhos forçados de até cinco anos de pessoas que estejam tentando derrubar o sistema democrático ou ainda, Kelly, olha o mais preocupante, acusados de propagar notícias falsas e manipulação da opinião pública. Portanto, a população ciente desses perigos, pelo menos esses que a gente vê aí manifestando, não se sente intimidada e prefere batalhar, né, para que o decreto seja derrubado. Tudo está sendo no desenvolvimento, né, na hora. Agora, então, a gente ainda vai acompanhar qual é o peso dessa manifestação. E a gente, analisando tudo em tempo real, a gente lembra que a medida também vem no momento de escalada de tensões sem precedentes na última década entre as duas Coreias, ainda tecnicamente em guerra, né, Feijó? E um fator, talvez chave, um fator muito importante para explicar essa escalada de tensão foi a suspensão lá em novembro do ano passado pela Coreia do Norte de um pacto de não agressão em que os dois países mantinham desde 2018, né? Muito bem lembrado, Kelly. E depois disso, no início desse ano, rompendo o pacto, né, de segurança militar, por assim dizer, o governante da Coreia do Norte mudou a postura do país que não pleiteia mais a reincorporação, a união das famílias separadas desde o fechamento da fronteira entre os dois. Depois eles iniciaram, literalmente, uma guerra suja com envio de panfletos e lixo de um país para o outro. Dois meses atrás, a Coreia do Norte explodiu estradas e ferrovias que ligavam os dois países, mostrando mesmo esse escalonamento. E agora a Coreia do Sul, pelo menos através do seu presidente, diz que essa medida é essencial porque estaria a Coreia do Norte inflando manifestações contra o governo da Coreia do Sul, minando não derrubar o governo, mas sim desestabilizar a sociedade sul-coreana como um todo, quem sabe em ato preparatório para uma guerra futura. É tudo realmente tenso, né, que vem nesse crescendo no último ano. Feijó, chega a informação pra gente que os manifestantes que estão em frente ao parlamento neste momento, lá em Seul, essas imagens aí, eles pedem a prisão do presidente da Coreia do Sul, inclusive as forças especiais que tinham entrado no parlamento foram vistas deixando o local, isso segundo a imprensa do país. Veja como realmente tudo está acontecendo agora, nós, aqui ao vivo no Conexão Record News, trazendo a informação pra vocês já com análise. O fato que são momentos muito tensos, hein, Feijó? Com certeza, como eu chamei a atenção, se a polícia e as forças armadas estiverem cumprindo o decreto, elas receberam poderes muito grandes pra dissolver, ou seja, dispersar as pessoas que estejam em manifestação política, sejam civis, sejam mesmo os parlamentares. Aí é uma questão mesmo de descobrir as forças de número e a convicção de cada um dos lados. Afinal, polícia e forças armadas pode ser que tenham que lidar com a população, que sejam seus amigos, vizinhos, parentes, etc., que estão numa posição diferente, divergente das deles. Como eu chamei a atenção e você também, logo na abertura, pelo menos do parlamento, uma maioria de 190 se demonstrou contrária ao decreto, aprovou e seguiu o que a legislação estabelece, a possibilidade de suspender. Mas, por enquanto, o governo segue aí, né, tentando manter esse decreto e, quem sabe, administrando a pressão não só dos parlamentares como da população, como a gente chamou a atenção, duas horas e meia da manhã. Seguem na rua, é preciso ir acompanhando se a gente terá novas imagens para descobrir se essas manifestações vão aumentar ou se, de fato, o governo vai optar pelo uso da força, não só para impedir que a população entre dentro do parlamento, como também determine que o toque de recolher seja implementado. Pois é, o presidente sul-coreano acusou a oposição de estar se aliando à Coreia do Norte, com quem a Coreia do Sul ainda está tecnicamente em guerra. A gente vai relembrando aqui, né. Agora, a minha pergunta que fica é a seguinte, diante desse cenário, como é que fica, né, a figura do presidente da Coreia do Sul, que já vinha, ele já vinha enfraquecido, né, Feijó, e diante desse cenário todo, o que pode acontecer daqui para frente? O sistema político de lá é diferente do nosso, apesar de ser um presidencialismo, eles têm dois vice-presidentes que fazem esse pé de contato entre o executivo e o legislativo. Eles ficam ali lidando com as casas, né, é uma casa só, mas tem ali tipos de parlamentares, parlamentares eleitos pelo sistema majoritário e outros eleitos pelo sistema proporcional. Bem, mas essa tensão é histórica dentro da Coreia do Sul e que, nos últimos anos, a gente encontrou uma diferença prática do que a das gestões anteriores. No passado, a população havia dado uma espécie de mandato. O mesmo partido que liderava a presidência conseguiu também maioria do Congresso. Mas é o que aconteceu de diferente agora. Desde 2022, o Congresso é liderado pela oposição. E, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, a Coreia vive um clima de polarização. Se no passado os partidos de posição diferente, pelo menos, estavam dispostos a trabalhar juntos, nas duas últimas legislaturas, eles estão batendo de frente, né, e o que um quer, o outro faz questão de dizer que é o oposto. E como dessa é a primeira vez que o Executivo não tem maioria do Congresso, o Executivo se viu um tanto quanto de mãos amarradas. Eles que estão na véspera do prazo limite para aprovar o orçamento, como no Brasil, né, do ano que vem, o governo, talvez, do Executivo, fez questão de tentar ter um ano futuro mais calmo através desse decreto e estabelecer, de alguma forma, um controle maior, ou pelo menos uma intimidação maior sobre a atividade política do país. Feijó, eu gostaria só de chamar a atenção, nós estamos com imagens ao vivo, né, diretamente de Seul, e a imagem anterior a gente mostrava policiais caminhando calmamente, justamente, em direção ao Parlamento. Obviamente, eles estavam calmos, caminhando devagar, mas o que mostra realmente essa chegada de um reforço policial ao Parlamento, que continua ainda com pessoas manifestando-se em frente durante a madrugada, e, claro, que a gente vai atualizando as informações aqui durante a nossa programação. Feijó, foi muito importante te ouvir, mais um momento histórico, a gente junto, analisando em tempo real, hein? Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Seguiremos acompanhando. Abraço, bom trabalho.